Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução nº 26390, Regimento Interno. Em pé a todos. Invocando a proteção de Deus, vereadores à Câmara Municipal de Bauru, inicio os trabalhos desta audiência pública às 14h54min. Podemos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 17h54min, máximo 3h de duração. Apresente esse vereador. Foi convocado para esta reunião o senhor Renato Celso Bonoro Purini, secretário de Planejamento, Leandro Dias Joaquim, presidente do Departamento de Água e Esgoto, DAE. Sendo convidado, o senhor Carlos Eduardo Camargo, consultor de negócios da CPFL. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, a todos da palavra aos convocados e convidados será, mediante prévia inscrição, e restringindo seus assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após a exposição, foram os da palavra os vereadores por primeiro, expondo suas observações e ou indagações dos expositores, e qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores e ao vereador por ele indicado, inclusive aqueles que estejam nos acompanhando pelas redes sociais. Doutor Maurício Porto também, agradeço a presença. Bom, vamos dar início a essa audiência. De princípio, peço perdão pelo atraso. Saúde da nossa cidade, como todos sabem, está em um colapso, e todo dia tem novos pedidos de pessoas implorando pela internação, e esse vereador tem atuado bastante na área da saúde para auxiliar a população, por isso, esse atraso. Essa reunião, eu fiz questão de chamar, bem porinho, a CEPLAN, o caso do Vale de Gapó, ele é um caso antigo, já parece que a gente não encontra solução. Inclusive há até uma divergência ou falta de informação referente às áreas a quem pertence, se é Bauru, se é Agudos, parece que lá são três municípios, Piratininga, Bauru, Pederneiras, né? Logo na entrada ali do Vale de Gapó, virando à esquerda, ao lado esquerdo, Pederneiras, e tem uma reclamação dos moradores, além dos serviços públicos básicos, que às vezes a questão de energia, de limpeza pública, esgoto, por isso até que nós pedimos a participação de representantes do DAE, porque são moradores que têm os direitos mínimos de todos os cidadãos bauruenses. E nós queríamos aqui, acho que em primeiro lugar, Purini, se você puder fazer uma... Passar para a gente como é que está a situação lá, porque a reclamação é que várias pessoas sequer estão recebendo IPTU, e há uma divergência do território, se é Bauru, se é Pederneiras. Como é que está a situação lá? Tem algum projeto? A vontade, do jeito que você... Boa tarde, Excelência. Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa tarde a todos aí. O senhor sabe, eu cheguei a CEPLAN, estou na quarta semana de CEPLAN, mas esse assunto, quando a V. Exª convocou a audiência, eu procurei me aprofundar um pouco mais para entender, porque eu sei que o Vale de Gapó é um problema já de décadas, tanto do ponto de vista de infraestrutura, mas especialmente do ponto de vista documental. E, alguns anos atrás, algum período atrás, houve a discussão dos perímetros do Vale. Então, você tem Bauru, Agudos e Pederneiras. E uma área que era Pederneiras, no primeiro momento, que é essa parte da esquerda, o IGC detectou que aquela área, quando foi delimitar os perímetros das cidades, detectou que aquilo era Bauru. Então, Pederneiras despachou, dizendo, a prefeita despachou, de forma muito simplista, falando, olha, pega que o filho é de vocês. Então, essa área retornou, ou voltou, ou passou a ser de Bauru. Sabe quando foi isso aí, Purina? Quando foi isso, Purina? Se algum técnico... Há quatro anos atrás, quatro anos atrás. Desde lá, há uma discussão sendo feita, local. Por quê? Em Pederneiras, esse ponto do Vale foi aprovado ao registro do loteamento. Até então, pelo que eu entendo, as regras de loteamento de Pederneiras são diferentes das de Bauru. Então, ele foi aprovado em Pederneiras. No momento em que ele é trazido a Bauru, documentalmente dizendo, as nossas regras urbanísticas são divergências das de Pederneiras. E aí nós caímos no problema do registro do loteamento. Então, as certidões já vieram, nós já temos as certidões das áreas, que foram transferidas do cartório de Pederneiras para Bauru, porém não é o registro, as matrículas ainda não estão efetivamente regularizadas. Nós precisamos buscar um caminho para resolver isso. Há diversos caminhos. Reurbe, talvez, seja um dos caminhos, que é um loteamento antigo. Efetivamente, nós podemos também decidir que o município... Em algum momento o município de Bauru vai ter que entrar com a infraestrutura. Eu acho que isso é inegável. Mas eu não sei. Eu gostaria de ouvir as pessoas que aqui estão, que eu acho que a demanda maior é documental nesse momento. De infra, mas documental também. As pessoas lá compraram os seus terrenos, construíram as suas casas. E há um comércio local lá. A compra e venda de lotes, enfim. E o que a gente vê também, isso, experiência do dia a dia, é que há uma dificuldade na transferência desses imóveis. Então, eu acho que nós temos um grande desafio, que é a questão documental também, e, paralelamente a isso, discutir a questão de infraestrutura. Só para a V. Exª ser informado, e, se a V. Exª quiser participar e também estar convidado, na terça-feira, nós agendamos uma reunião com o doutor Alexandre, do primeiro cartório, para discutirmos esse assunto da questão documental. Existe um processo na Prefeitura, que está no jurídico, na PPI, sendo discutido também, mas nós vamos ao cartório, porque eu creio que isso seja uma solução que tem que ser dialogada também com o cartório. É questão documental. E essa realidade é só nessa parte que pertencia a pederneiras, ou o restante do loteamento está na mesma situação jurídica? Parte. Parte, não é? Eu vou fazer o seguinte, Purini... Eu acho que é importante ouvi-los. Veja, é importante ouvi-los, o que eu disse a você, a quem tem a vivência do dia a dia, para entender melhor como é que está a questão da parte de Bauru, que já é de Bauru. Eu vou fazer o seguinte... Eles não têm infra nenhuma, não têm água, não têm esgoto, não têm asfalto, enfim. Eu vou inverter, então, a ordem dessa audiência, porque, geralmente, a gente escuta os técnicos da Prefeitura e, depois, a gente abre a palavra para... Acho que, nesse momento... Dá para você entender qual é a principal demanda hoje para a reunião. É o mais importante, vamos inverter. Quem estiver aí, quem puder vir para cá, ocupar esses espaços aqui, fiquem à vontade, tá? Se quiserem sentar aqui, fiquem à vontade. Mas eu vou abrir a palavra para os moradores, para os representantes do bairro, para a gente ter, especificamente, quais os maiores problemas que têm. Podem, fiquem à vontade, usar o microfone aqui. Só peço que se identifique, tá? O nome, se está representando o bairro, a associação. Qual a outra parte aqui do bairro, por exemplo, a parte tem, a parte não tem. Boa tarde. Meu nome é Paulo Fernandariede. Eu sou morador do Vale Ligapó, também investidor da área do Vale Ligapó. O que acontece com essa área de pederneiras, lá em especial? Foi dividido, parte passou para Bauru, conforme o Purini falou, e a outra parte foi para Agudos. Agudos foi rapidinho, coisa de 60, 90 dias, já estava tudo ok. Inclusive, mudaram a iluminação do Vale 4, que foi a parte que foi para eles, coleta de lixo, está perfeito. Bauru, nós estamos no impasse. Eu tenho imóvel vendido há quase dois anos, imóvel registrado em meu nome, construção, averbado, tudo certinho. Inclusive, a averbação está aqui, saiu agora em março desse ano, pelo cartório de pederneiras, foi feita a averbação. Eu acho que tem divergência aí, porque dizem, ah, faz quatro anos que está o rolo lá, só que em março desse ano, eu tirei um registro lá no cartório de pederneiras. Porém, eu vendi esse imóvel, o ano passado, demorou para sair essa averbação em pederneiras, e quando fui receber o financiamento aqui em Bauru, o banco não me paga, por quê? Tem que averbar o financiamento na matrícula, e não existe cartório para fazer isso. Meu imóvel está correto, está certo, não tenho nada de falta de documentação de pederneiras, nada. Simplesmente um cartório para registrar na matrícula o financiamento. Esse imóvel no local onde é reconhecido hoje como Bauru. Como Bauru. Que era pederneiras. Era pederneiras. Então, o que acontece? Como eu, tem inúmeros moradores lá que está na mesma situação. E a gente não tem. Já fui na CEPLAN, não falei com você que na ocasião não era ele, só que nós fomos lá, falei com o doutor Maurício, numa outra ocasião na prefeitura, e a gente está nessa aí já há mais de ano, tentando achar uma solução para... Hoje, inclusive, eu peguei uma negativa do cartório de Bauru, que até então não davam também. Eu vou pedir para o Porini, o secretário Porini, o doutor Maurício, os secretários sentarem aqui do lado, o Porini, porque já consegue, já usa o microfone sem fio aqui, para a gente já ir. Eu acredito até que, acho que esse registro no cartório lá de pederneiras é nulo, porque se o imóvel pertence a Bauru... Então, agora aí o que acontece? O cartório da Praça da Paz, que já faz a área do Vale de Gapó, tanto a área que já era de Bauru, lá, antiga, que também não tem infraestrutura nenhuma, na ocasião, acho que foi começo do ano, eu fui lá conversar com o chefe do cartório, ele falou, não, o Vale de Gapó vai ter que fazer, a prefeitura de Bauru vai ter que fazer toda a infraestrutura, água, esgoto, tudo, para depois a gente poder abrir matrícula. Eu falei, mas espera aí, já tem uma área que pertence a Bauru que não tem nada disso lá, porém a gente transfere, faz a verbação, registra, vai tudo, não tem nada ali. Só que eles não pegavam a matrícula até então para a gente requerendo uma abertura de matrícula em Bauru. A semana passada, não sei, Cargas Água, porque pegaram lá para fazer uma minha. E ontem me ligaram dizendo a devolução, e aqui está a explicação por que eles não podem abrir a matrícula. Resumo. Entretanto, para ser promovida a abertura da matrícula do imóvel, primeiramente o loteamento deverá ser submetido a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal de Bauru. Eu acho que é o que o Burini falou aí, entendeu? E, sendo assim, continuo da mesma forma. Tenho imóvel, não consigo receber, não consigo vender outros imóveis, e como eu, vários moradores há da mesma forma. O senhor chegou a pagar IPTU lá naquela área? Paguei anterior a transferência para Bauru, sim. Há dois anos atrás... Para Bauru? Não, paguei para Pederneiras. Depois que transferiu para Bauru, depois que transferiu para Bauru, ninguém consegue nada lá. Até ser atendido na CEPLAN, está terrível lá, porque você tem que agendar a data, e vai lá, um empurra para um, outro para outro lá, e ninguém resolve nada. Desculpa, meu porinho, estou falando para você, porque você está pegando agora lá, já precisa saber o pé que está a situação. A importância dessas audiências aqui é justamente para isso. Aqui a gente traz e aqui a gente sai daqui com alguma agenda, e depois a gente vai chamando novas audiências. Se você me permite, a gente tomou a liberdade de marcar com o cartório, na próxima terça-feira, com o doutor Alexandre, no primeiro cartório, para entender. Eu peguei isso agora, essa semana, e a gente vai avançar para encontrar uma solução. E eu acho que essa conversa no cartório é essencial, inclusive com a participação de vocês, eventualmente uma comissão de proprietários, para a gente avançar em uma solução que seja município e cartório. Eu acho que a principal demanda nesse momento é às 10 horas, na terça. Qual cartório? É documental, primeiro, ali, do GARD. Documental, para a gente entender isso. Viu, Purini, só interromper um pouquinho. O que acontece? O cartório ali, ele falou para mim, foi simples, ele falou, se a prefeitura der um documento para a gente dizendo que a área já está regularizada, mesmo não estando, porque já tem a parte de Bauru lá que não é regularizada, resolve o problema nosso. Sabe, a gente quer, primeiramente, isso aqui. Agora, quanto à infraestrutura, água, esgoto, isso aí é outra ocasião, entendeu? Até então, nós estamos sobrevivendo lá da forma que está. Então, doutor Maurício, a legislação agora exige para regularização do loteamento a infra. Nesse caso, pelo que eu entendi, existe uma parte de Bauru que já está regularizada. Essa parte anterior à lei que exige a infra, teria como fazer extensivo, por exemplo, essa mesma regularização para essa parte de pederneiras? Como é que fica? Porque, se for esperar fazer a infra lá, para regularizar e liberar os lotes lá, a gente sabe, vai demorar um pouquinho. Nesse momento... Bom, boa tarde a todos, boa tarde, vereador. Nesse momento, me parece que o urgente é a regularização... Matrícula. A documental junto ao cartório. Exato. Mas o Vale do Igapó, ele não é um problema simples, ele é um problema bastante complexo. O Vale do Igapó é um projeto original, aprovado, de um loteamento de alto padrão, com campo de golfe, com reserva, com tudo. Alienado imóveis assim, se fez um reloteamento. E também foi registrado. Me parece que até o terceiro reloteamento foi registrado, eu não me lembro bem. Depois relotearam. Venderam. É o chamado loteamento à brasileira. E não se respeitou, na época, a área verde do loteamento original, o campo de golfe, se for lá, não existe mais, tinha um clube, eu não sei se está funcionando ainda. E esse problema todo foi levado ao Ministério Público em 94, 95. E aí, na época, o doutor Antônio Carlos Rocha ajuizou uma ação civil pública, onde ele bloqueia bens, ele bloqueia matrículas, exige uma série de implantações naquele loteamento. ele ajuiza uma ação em relação ao DAE também, onde ele pede a implantação do sistema de água, tem uma parte que é fornecida água por uma associação, até hoje, uma parte que é abastecida. Então, não é uma coisa simples. Quando a gente fala assim, vamos fazer toda essa regularização, eu entendo que não, eu concordo aqui com o Renato Purini, no sentido que o momento agora é a regularização documental, é trazer de pederneiras para cá, isso não é também, exige uma série de documentos. É só o município atestar que está certo. Jóia, aí de sexta-feira, quando eu estiver preso, a gente leva cigarro, revista, isso dá cadeia. Eu não posso atestar uma coisa que eu não... Eu preciso regularizar. É preciso pegar ali, na minha opinião, a lei do Reúrbe, fazer um levantamento plano e automático, cadastral daquilo, para saber o que tem, o que não tem, e como está. E aí trazer para a Bauru, regulamentado isso, num mínimo de exigência. Não dá para exigir novamente as coisas que deveriam ter sido exigidas no loteamento. De quem que é a responsabilidade principal? É dos loteadores, da prefeitura? Quem que... Eu acho que o ideal, para um segundo passo, uma segunda etapa, depois de uma regularização, é sentar pederneiras, Bauru, loteador, os próprios proprietários, que vão ter que arcar também com algumas coisas, e aí a gente começar essa regularização. Porque ele foi aprovado. Com que critério? Está certo? Cada município tem a sua lei municipal, mas nós temos uma lei federal, 6766 de 79, que estipula infraestrutura mínima para aprovação de um loteamento, e a gente precisa sentar e ver em que situação isso aconteceu. Então, mas essa outra parte do Vale Gapó, que está regularizada, ela é anterior a 79 ou não? Nós temos, de 79 para cá, várias partes de reloteamento. Que foram regularizadas? Não. Tanto é que existe ação civil. Existe uma em relação ao município e existe uma em relação ao DAE. E aí se fala, por exemplo, o que aperta a população é a falta de água em uma determinada parte. Aí eles querem que o DAE implante a água sem ter a infraestrutura de drenagem. Isso não dá para ser feito. Existe uma ordem lógica, senão eu vou destruir a outra infraestrutura, fazendo uma antes. Então, esse problema não é tão simples como só vai e põe água, só vai e põe luz. Não é bem assim. Existe uma ordem e um planejamento que tem que ser obedecido. Doutor Maurício. No momento, para a parte documental, que atenderia uma boa camada, essa é mais simples de fazer. Então, mas nesse caso, como é seu nome? Desculpa. É Paulo. Mauro. Paulo. Pelo que o Paulo falou, o cartorário, olha, só a prefeitura falar que está tudo certo, beleza. Se estiver tudo certo... Foi mó te dizer deles. Não, mas... Oi. Eu estou adiantando isso aí, Paulo, porque se não vai ter a reunião de terça-feira, ele vai falar isso aí de novo. Então, para ver se a gente consegue adiantar alguma coisa aqui hoje. Se chegar lá nessa reunião e falar assim, não, se a prefeitura falar que está regularizado, ok, tá. Mas para regularizar, a gente tem que ver o que precisa. Por exemplo, a questão de água. Ah, não faz a água sem a rede de esgoto, a infra. A prefeitura vai fazer a infra lá? Pelo que a gente sabe, não. Não vai. Por hora, não. Não fez até agora da área que já é de Bauru lá. Imagina, dá sequência agora nessa outra parte. Batata. não tem nada, não tem nada, não tem nada, na verdade. Só para dizer, Paulo, eu também sou morador do Vale do Iguapó, estou aqui como morador. E, na verdade, esse problema não é novo, é um problema antigo. O próprio doutor Porto já esteve lá numa reunião conosco, não é, doutor? Tentando acertar. E foi acertada uma parte, os moradores que estão aqui também. Uma parte foi acertada, porque, na verdade, o Vale do Iguapó não era nem incluído no mapa municipal da cidade de Bauru, nesse caso. E, naquela oportunidade, nós, inclusive, foi votado por essa Câmara a incorporação do Vale do Iguapó na zona residencial número 3, ou seja, passou a ser um bairro da cidade de Bauru, com exceção desses lotes, que hoje, Paulo, se eu não me engano, são 1.200 lotes que vieram para a cidade de Bauru, não foi? Falaram qualquer coisa de 1.500 e pouco. 1.140. 1.140. Então, esses lotes que pertenciam a Pederneiras, com novo georreferenciamento, agora vieram para a cidade de Bauru. Então, doutor Porto, se me permite, Renato, de presidente, aqui o vereador Borgo, emergencialmente, é essa a questão documental desses 1.140 lotes. Resolvido isto, é evidente que nós temos, nós moradores também, temos que fazer esse esforço conjunto de ter uma comissão para começar a reivindicar a questão da infraestrutura. A água já é servida, porque o próprio Vale do Iguapó serve a água para todo mundo que tem lá. O que nos falta, na verdade, o principal, e emergencialmente, hoje, é a rede de esgoto, que não tem. A maioria são fossas. Ou seja, a gente está vivendo com fossas ainda. Ou seja, emergencialmente, seria a rede de esgoto, porque a água ainda tem, é servida. Mas, emergencialmente, hoje, eu concordo com o Paulo, o Renato, é regularizar esses 1.140 lotes que vieram para a cidade de Bauru e, a partir daí, a gente tocar outras discussões de infraestrutura. Essa é a realidade. A boa notícia disso é que há essa vontade por parte da prefeitura, há a vontade do cartório em fazer isso. É uma facilidade até, em razão do elemento humano do cartório. O doutor Alexandre é uma pessoa extremamente instruída em direito notarial, registral, é assessorada de pessoas extremamente instruídas e a notícia que a gente tem é que eles estão fazendo um levantamento até para apresentar algumas propostas de solução junto com a prefeitura. Eu não acredito que vai ser muito complicado essa parte de documentação. Vamos ver o que o doutor Alexandre vai falar, porque ele tem um know-how muito maior do que a gente nisso. Entendi. Quanto à parte de implantação de esgoto, tudo, essa já é uma parte mais delicada que a gente vai ver para o futuro. Nesse caso, doutor Maurício, de quem seria a responsabilidade da infra? Porque os novos loteamentos são loteadores que têm que arcar. Como esse loteamento é anterior a 79, na época tinha aqueles monstrengos que o pessoal liberava, alguns loteadores aqui em Bauru que picotavam o terreno e entregavam e hoje a gente está tendo que pagar. Mas nesse caso aqui, de quem é a responsabilidade pelo pagamento, pelo custeio dessa infra? Eu tenho, para mim, a minha conclusão a respeito disso, mas eu vou me reservar porque isso é objeto de ação judicial que já está até no tribunal, já foi, já voltou. Está sendo discutido na justiça de quem é a responsabilidade. Seria até interessante que os moradores tivessem representantes que pudessem ingressar no processo, esteja ele na fase que tiver, para acompanhar também esse processo. É que a nossa associação lá, aqui em Sotoninho, dos mais antigos, a associação foi destituída, não é, Toninho? Pelo que falam lá, eu também não conheço nem quem era da associação. Está sem a associação de moradores? Está sem a associação, mas o que nós podemos fazer neste momento aqui, em combinado com os moradores, é tirar uma comissão, isso a gente faz. Independente de ser associação ou não, nós tiramos uma comissão de moradores para participar dessas discussões, com toda certeza. Para acompanhar também os processos judiciais. Exato. É que tem que constituir a associação para ter legitimidade para incorporar no processo, não é, doutor Porto? Se não, pessoalmente, como pessoa física, eu acho que a gente não consegue a ingresso no processo judicial em si. Enfim, isso é problema nosso. Lá nós vamos resolver isso, com toda certeza, até para ter legitimidade nas reivindicações. Eu gosto sempre que eu faço só audiência pública, eu gosto sempre de deixar um passo à frente já marcado para a gente cobrar depois. Então, por exemplo, essa questão da infra, a gente deixa, então, em segundo plano para não juntar todos os assuntos, até porque, da parte de vocês, acho que dos senhores e das senhoras, acho que poderia ter saído aqui já acertado de procurar os moradores lá e constituir uma associação de moradores, até para ter representação judicial em cima disso. Está certo. E da gente aqui... Dr. Maurício, o senhor sabe se nessa reunião de terça-feira o Dr. Alexandre já venha com essas propostas de regularização? Me parece que prontas, não, mas eles estão fazendo um levantamento de documentos, porque não é o primeiro contato com o cartório. Houve um trabalho, esse trabalho, por algum motivo, parou, e agora ele está sendo retomado. Então, ele fez esse levantamento para a gente retomar de onde havia parado, para não ter que começar novamente. E, nesse caso, é das 1140. E, na verdade, foi um movimento que nós fizemos pela CEPLAN de pedir ao Dr. Alexandre que nos recebesse para a gente avançar e se aprofundar nessa conversa. Então, é uma deferência a um pedido que nós fizemos para a gente tentar encontrar uma solução. E a experiência que ele tem na área notarial, ele pode nos ajudar, inclusive, a discutir caminhos da própria prefeitura, o próprio jurídico da prefeitura. Eu creio que nós vamos ter que também, não só o Dr. Porto, que é lá da CEPLAN, mas também o jurídico da prefeitura, o processo hoje se encontra lá, inclusive, para poder trocar as ideias, trocar experiências para achar um caminho documental, para resolver a questão documental. E eu fico aqui, agradeço até publicamente ao cartório, ao Dr. Alexandre, de ter nos respondido e se disposto a nos atender e a conversar para achar uma solução conjunta. Eu vou fazer o seguinte, como essa reunião agora é terça-feira, às 10 horas, montam os representantes para participar dessa reunião, é importante, da Câmara, aqui nós vamos também, e eu já vou deixar, já vou marcar, então, a próxima data, não por audiência pública, Batata, você conhece bem mais do que a gente aqui, o seu Porini, que tem anos de casa, e audiência pública, você tem que pedir autorização do plenário, data, tudo, como eu sou da Comissão de Meio Ambiente, a reunião de comissão já não tem toda essa burocracia toda, a gente pode marcar, tendo data aqui em plenário, ou se não tiver plenário, a gente senta aqui, porque a minha intenção era já marcar, depois dessa reunião aqui do cartório, a gente vai voltar em seguida, para não deixar a situação esfriada. Isso foi ótimo. Beleza. Só reforçando, Renato, a reunião no cartório vai ser terça-feira, às 9 horas, onde que é o cartório? Primeiro cartório, lá no Garden. Praça da Paz, ali. O Garden. O último Garden, terça-feira às 10. Terça às 10? Paulo, acho que nós podemos tirar três representantes para poder participar dessa reunião lá, junto com o povo. Fica a critério seu aí. Mais moradores? Alguém mais aí? Fiquem à vontade. Mesmo que não tiver relação direta com esses 1.140 lotes e com a ímpora, se tiver mais alguma situação que queiram colocar aqui para a gente, para já ficar registrado... Quer que eu deixe a copa aí? Por favor. Dando choque? Eu acho que eu deixo. Essa copa pode ficar com a gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ela acaba na boca, não, 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 não. Por favor. Boa tarde. A nossa reivindicação, a minha, o meu sócio, a gente está com a minha corretora aqui. Como que é a sua? Só fala seu nome, está representando alguma entidade, alguma moradora? Eu tenho uma casa no Vale. Nós construímos em 2021. E já tivemos diversas propostas e a gente não consegue vender a casa pelo mesmo problema que, no caso, foi colocado aqui. É nesse mesmo local, Miri? De documentos. É no mesmo local daquele lote? É a mesma situação. Dentre as partes que foram transferidas para Bauru, está o nosso imóvel. Então, é a primeira casa que nós fizemos. A gente investiu um bom dinheiro lá e não conseguimos vender por esse motivo. E todas as propostas que temos para vender é solicitado financiamento. Então, a gente já tem a planta, já tem toda a parte... Da nossa parte documental, tudo certinha. É o meu sócio-arquiteto, porém, ele já fez todo esse levantamento. Só que a gente não consegue avançar com os documentos por conta dessa parte. Então, para nós, está bem crítico nesse sentido, porque a gente está com o nosso investimento parado lá desde 2020. A gente começou a construir em 2020, terminamos em 2021, e agora estamos indo para 2023 com o nosso investimento lá. Você sabe se na outra parte, que está regularizado, se eles conseguem fazer a transferência? Consegue, Batata? Só para responder aqui, todos os imóveis que pertenciam à cidade de Bauru, antes de 1979, conseguem regularizar normalmente. Não há nenhum problema com relação a isso. Na verdade, é uma extensão, então, do direito da outra parte para esses 1.140 lotes. Eu também entendo, como o doutor Porto entende, que esses 1.140 lotes agora vão constituir um novo loteamento. Então, eu acredito que vai ter que seguir a regra da legislação atual. Esse também é o meu entendimento. Registrar. Eu não sei se eu não entendo muito bem nessa área, mas eu não sei se a alteração, o aumento do perímetro, para igualar as situações, se não seria mais fácil, porque se fizer um novo loteamento, vai cair na nova legislação. A gente teria um problema, e nós tivemos esse problema até 2017. Então, se nós estivéssemos hoje, na situação de 2016, vocês teriam um gravíssimo problema. E vocês tiveram esse problema até 2016. Em dezembro de 2016, veio uma medida provisória, e depois ela foi transformada em lei em 2017, e que permitiu o que as pessoas chamam de reúrbe, que é justamente ter uma equidade na aplicação da legislação de 1979. E é isso que é o meio de se regularizar. A reúrbe é a regularização mesmo. A urbana era já conhecida dos arquitetos, engenheiros de todo mundo, e em 2017, agora com essa lei, veio a possibilidade de se estender para a área rural e para qualquer área do município isso. De qualquer forma, é o urbano, está dentro do perímetro de Bauru, e nós vamos ter que tratá-lo aplicando a menor exigência possível, dentro do que for possível mesmo. Antes de uma ação concreta, nós, do jurídico da prefeitura, vamos até aconselhar o envio ao Ministério Público disso, para não sermos surpreendidos depois, com um entendimento contrário, e sermos processados. Então, quando a gente fala assim, é a parte mais fácil, é que eu estou considerando aqui a lei da física, tem que ver, quando a gente fala em implantar esgoto, não é assim, implantar esgoto. Infelizmente, a gravidade atua sobre o esgoto, tem lugar que se implantar o esgoto. Aí a gente vai entrar em uma parte mais complexa. Vamos resolver uma fatia dessa cebola de cada vez. A primeira que nós vamos resolver agora é essa documental, que já vai solucionar vários problemas. Está pagando IPTU nessa área hoje, para a Bauru? Nós pagamos até 2021. Não dá renúncia de receita, doutor? Demora para regularização? Não está regularizado ainda. Existe um... Existe um argumento que fala assim, Ah, mas é interessante que da IPTU não dá. Na verdade, essa inclusão aí só dá despesa. A ação do município tem um viés estritamente social e para atendê-los. Do ponto de vista econômico, vocês são prejuízo alto. Mas vocês são pessoas e têm que ser atendidos. E é por isso que o município vai atuar nisso. É um viés social. Todo aquele argumento que já me levaram várias vezes, não, IPTU, não, esquece o que se gasta lá, e a despesa que vai dar é muito, mas muito maior do que a arrecadação que vai ter. O senhor está dizendo com infra. Não, com o... Se fosse bom, o Pederneiras não tinha imediatamente jogado isso para a gente. Não é bom, do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, mas é uma situação que surgiu. Vocês também não têm a menor culpa disso, então o município irá assumir. Com os seus órgãos, o DAE vai assumir, a CPFL em determinado momento vai assumir, mas vai ser social mesmo, visando uma coisa... E esse é o apelo que a gente vai fazer até para os órgãos de fiscalização depois entender isso também, que nós estamos indo lá para atender 1.140 lotes que não podem ficar no desamparo. Posso só... Dá licença. Boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos, sou morador lá. E o que eu queria falar é justamente isso, porque quando pertencia a Pederneiras, nós recebíamos, inclusive, o IPTU, rigorosamente, todos os anos, certinho. Foi pago o IPTU para a Pederneiras. Sabe quantos anos que paga o IPTU para a Pederneiras? Na verdade, eu não estou lá há muito tempo. Eu estou lá entre comprar o terreno e construir de 3 a 4 anos. Quanto é o valor médio lá de IPTU? Nossa, na época... Ô, Érica, você pode... Você lembra disso aí? É, 1.140, mais ou menos. Deve ser, mais ou menos. Eu não lembro. Porque nós estamos indo, se virar 2.024 e vai virar, nós estamos indo para o terceiro ano consecutivo sem receber IPTU. 60 e poucos reais por mês ou por ano? Não, por mês. Por mês. Uns 1.200, 1.300 reais. Então, assim, a grande questão, a preocupação nossa, e como morador lá, nós estamos 3 anos consecutivos sem receber IPTU. E depois, como que, perante a Prefeitura de Bauru, nós não existimos lá, entre aspas? Está certo? Porque, assim, nós nem contribuímos lá. Então, é uma preocupação, e isso aí vai vir depois, como de uma vez toda para nós lá, moradores? O senhor sabe, doutor, se cobra retroativo nesse caso? O IPTU, quando acertar, se vai vir retroativo nos últimos 5 anos ou não? Essa é uma questão que é evidente que Pederneiras vai resistir. Temos que ver esse prazo de 5 anos aí do repasse. Porque, dá licença, doutor, porque, assim, Pederneiras não reconhece mais como Pederneiras. Você vai falar lá na Prefeitura de Pederneiras, não, não tem mais nada a ver, passamos para Bauru. Isso também... Então, assim, toma que o filho é seu e se vira. O que aconteceu? Foi uma ação do IGC. Existe um órgão federal, ele determina as divisas dos municípios, e esse trabalho feito por esse órgão, com uma tecnologia mais moderna que não tinha época, que detectou isso. Foi só ali, não, tem outros pontos, inclusive, que foram detectados, que não eram de Bauru, e nós considerávamos Bauru, e alguns que a gente não considerava Bauru e que veio para Bauru. Então, não existe... Também a gente fala de Pederneiras, Pederneiras não é uma ação de Pederneiras, foi uma ação do IGC, na hora de medir os municípios, que apontou para essa situação. O Renato Purino, secretário, está comentando aqui, e é uma questão interessante, porque, se é de Bauru, em tese aqui, tudo em tese, o que foi pago para Pederneiras pode ter sido pago de forma irregular, deveria ter sido pago para Bauru. Com isso, a Prefeitura de Bauru pode entrar com uma ação pedindo a restituição desse dinheiro, que não era de Pederneiras, era de Bauru. Nos últimos cinco anos, se for pegar aqui 1.140 lotes, o que poderia ser restituído para Bauru, poderia pletear a infraestrutura do loteamento? Não sei, mas a questão é assim, nós pagávamos enquanto Pederneiras, era para Pederneiras a parte lá do Vale 3, que é a questão toda aqui, estava registrado certinho em Pederneiras tudo. A partir do momento que Bauru, acho que ganhou na Justiça, a questão de... que foi transferido para Bauru... Mas a questão é a seguinte, pelo que estou vendo, não teve uma alteração do perímetro para falar assim, era de Pederneiras, agora é de Bauru. Não, pelo que estou entendendo... A área é a mesma. Pelo que estou entendendo, sempre foi de Bauru, só foi feito... Não foi uma ação judicial. O IGC veio, fez o levantamento aerofotogramétrico lá e viu que, nos limites dos municípios, estava em Bauru. Dos últimos cinco anos, o que foi cobrado por Pederneiras em algo que era de Bauru, eu entendo que pode, eventualmente, ser motivo de uma contestação. Ou talvez até de um acordo com o Pederneiras. E falo mais, hein, doutor? Não seria prudente a associação, por exemplo, entrar com uma ação na justiça, pedir na restituição desse valor para não dar o prazo prescricional de cinco anos? Acho bem difícil o sucesso nessa ação. Eu acho bem melhor do que o Pederneira acabou de falar agora, é sentar-se e fazer um acordo entre os municípios. Normalmente, não se faz a restituição, se calcula quanto seria e se discute o investimento desse valor, ou de pelo menos uma parte desse valor, seja convertido para infraestrutura no local. Isso é bem mais viável. E volto a repetir, não é tão raro como as pessoas pensam que uma situação dessa aconteça. No estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, então, é muito comum. Agora, no estado de São Paulo, é bem mais difícil, é mais controlada essa área, mas nós temos aí, nos últimos cinco anos, uma situação de Pederneiras, uma situação em Havaí, uma situação em Duartina, de pequenas áreas, que teve uma área que nós perdemos para Duartina, por exemplo, faz dois anos, eu acho. O IGC foi medir lá, e era Duartina, e eles pagavam aqui. A gente remete para lá, para aquele... É que, quando é uma gleba sem nada em cima, ela é muito mais simples de fazer. O problema é uma gleba com 1.140 lotes, aí é complicado. Nesse caso de Duartina, Bauru está devolvendo o dinheiro que foi pago? Não, é feito acordo entre os municípios. Por isso que eu estou falando que essa situação é tratada normalmente com acordo, como o Renato acabou de falar aqui. Eu acho mais interessante para todo mundo. Calcula-se, 12 milhões, 3 milhões, quanto que Pederneiras poderia, ou estaria disposto a contribuir para que isso fosse feito. E tem outras partes também que podem entrar nesse acordo. Tem parte que é de Pederneiras, que todo mundo considerava Bauru e foi para Pederneiras. E que também tem gente em cima. Então vamos sentar todo mundo e conversar o que nós vamos fazer com essas situações. Bom, de primeiro passo, essa reunião de terça-feira no cartório. Só para encerrar a nossa parte, o que nós estamos vindo reivindicar é exatamente a questão da documentação. Nós entendemos que tem muita coisa a ser feita no Vale do Igapó, estrutura e tudo mais. Mas como o senhor mesmo citou, de repente a parte documental resolveria um terço dos problemas do Vale. Porque a questão do Vale, são muitos problemas. Só que nós temos que começar a eliminar os problemas e matando o problema por vez. Então, se a parte da documentação é menos complexa, vamos dizer assim, de resolver, seria o primeiro passo de um problema a menos no Vale do Igapó. principalmente para nós, que somos investidores, a gente gosta da região, a gente tem investido, empregado o nosso dinheiro lá, a gente não está se negando a pagar. A gente acertou o IPTU até 2021 em Pederneiras, a gente veio até Bauru para pagar de Bauru 2022, 2023, não tivemos sucesso, não estamos pagando porque não queremos, só queremos resolver. Então, se essa parte de documentação, se vocês já fizerem, já é um começo de vários, é o início de vários problemas que já estão sendo resolvidos no Vale. Eu acho que, em resumo, eu comentei aqui com o doutor Maurício, o Vale é interessante, ele tem uma dinâmica própria, o Vale tem uma dinâmica que é dele, dos moradores, o comércio, enfim. E a gente tem que entender isso e ver com bons olhos. Mas o grande desafio realmente é que ele foi aprovado em Pederneiras com uma regra diferente da daqui. Como é que nós resolvemos isso? Talvez através do REURB. O REURB cria obrigações, tanto para quem está, o privado, o loteador, as pessoas que moram, como para o poder público. O que nós temos que entender é qual a responsabilidade de cada um, mitigar o melhor possível, levar um custo menor possível para quem está lá e o município avaliar o que pode fazer. E, quando a gente fala na discussão documental, é por isso que nós temos que nos debruçar bem sobre isso, na questão especialmente jurídica, junto com o cartório. Por quê? Para você ter o documento de um loteamento, você precisa ter o registro dele, você precisa ter a matrícula. E esse loteamento hoje, o fato é que ele não está registrado, ele foi registrado em Pederneiras com uma regra e em Bauru outra. O que nós precisamos só é isso, no cartório encontrar o caminho para solucionar quem já está e aí envolver o Ministério Público nisso, para o Ministério Público dizer, bom, ok, vamos resolver dessa forma, mas quais as responsabilidades para o futuro? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um reúrb? Entende? Nós temos que ter obrigações também. Desde que seja um acordo, o acordo passa por obrigações dos dois lados. Então, eu, como secretário de Planejamento, vereador, e os representantes, eu me disponho a conversar com o cartório, a dialogar com o que for necessário para construir este acordo. Porém, é importante saber que um acordo passa por responsabilidades recíprocas, tanto do município como de quem está lá, quem mora ou loteador. Acho que é importante ficar claro isso, para que, no futuro, a gente não tenha o desconforto de falar, olha, não, mas a gente quer resolver um problema documental, mas a infra ninguém falou. Em algum momento nós vamos ter que chegar nisso. Claro que o município vai tentar, de alguma forma, avançar de forma mais clara nisso e assumir parte disso. Se for possível, sim. Mas a clareza de quê? Para regularizarmos e termos o documento, nós vamos ter que assumir responsabilidades, tanto do ponto de vista público como do privado também. Vamos fazer o seguinte, terminando essa reunião aqui no dia 13, acho que antes de a gente marcar a próxima reunião entre a gente, já marcar com o Ministério Público do Meio Ambiente, Urbanismo, do cartório, já marcar com o promotor. Para ver o que ele fala, a gente traz de novo para cá. Mas só dá licença, Renato. Eu acho que é interesse de todos nós, porque lá, hoje, se você for ver o Vale hoje, o que era há 10 anos atrás, cresceu muito. Hoje nós temos um bairro lá, hoje nós somos um bairro lá. Nós temos coleta de lixo, nós temos linha de ônibus, comércio se desenvolvendo, só não se desenvolve mais, talvez, por questões de infra. Entendeu? Então, assim, todos nós temos interesse que lá progrida. Obrigado. Borgo, eu queria fazer um comentário, e aproveitando a presença do Renato, especialmente. Só para registro. Está ruim? Nome, se é moradora, se representa. Meu nome é Tânia, eu sou engenheira. Com relação ao Vale, eu acompanho há muitos e muitos anos muitas coisas em termos de legislação, acompanho as pessoas, há muitos anos. Tenho imóvel lá, não estou nesta área que tem problema, mas, na realidade, por essa questão aí de há muitos anos, acompanhamento, legislação que vieram para a Câmara, que nós precisávamos. Então, eu estou muito ligada a isso. Mas eu gostaria de dizer, é assim, quando a gente fala na solução do Reurbe, o que parece o mais viável para a gente, eu também gostaria de falar que nós somos um município com praticamente nenhuma experiência em Reurbe. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque Reurbe, fazer Reurbe, é quebrar paradigmas. E quebrar paradigmas internos dentro da Secretaria do Planejamento. Eu estou dizendo isso por quê? O Reurbe veio para quê? Para regularizar, fazendo e exigindo aquilo o mínimo, porque são situações existentes. Não são situações novas. Não se trata de um novo loteamento que tem regras a ser seguidas, não há o que se dizer. Então, o Reurbe é diferente. Nós tivemos, recentemente, uma palestra na OAB. Então, tem dentro da OAB um braço, Borgo, que é da questão urbanística. O doutor Henrique estava presente, foi o mediador. Nós recebemos duas pessoas palestrantes da mais alta qualificação. Pessoas que trabalham e fazem isso, inclusive Daniela Altivista, uma advogada que trabalhou à frente no Estado de São Paulo, no programa legal. Então, em N municípios, hoje ela não está no Estado, porém, a experiência e a vivência dela é muito grande, dela e de uma outra palestrante que esteve presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, num primeiro momento, quando se fala de Reurbe, muitas vezes, e nós temos visto isso, o Renato está aqui presente, acompanha e vê isso, existe, muitas vezes, um entendimento como se fosse um novo loteamento. Então, se nós formos desta maneira, talvez não tenhamos sucesso. Tânia, eu não conheço a fundo, já li, mas eu não tenho conhecimento da legislação. de quem que é a competência inicial da Reurbe? É do município, que usa da Reurbe para regularizar, ou são os moradores que podem entrar com uma ação, por exemplo, exigindo a regulamentação através de Reurbe? Quem toma o primeiro passo? O Reurbe é um instituto, por uma lei federal, que veio justamente para dizer isso, município, você tem problema? Como nós temos na zona rural. Quarenta e tantos loteamentos irregulares. Tudo vai ser resolvido? Não. Tudo vai ser sem infraestrutura? Não. Cada caso é um caso. Nós não podemos pegar um loteamento que foi feito na zona rural de alto padrão? Não é. Então, tudo tem uma... Cada um tem a sua especificidade. Quem é o tipo de público que está? Qual a situação que está? Qual é a figura do... Mas o principal é que o Reurbe vem para regularizar. Então, vai ser fossa? Vai ser fossa. Porque ambientalmente, às vezes, é melhor ter um padrão adequado de fossa do que de qualquer forma. Então, outra coisa, adenagem. Existem também mecanismos de você usar adenagem? É óbvio que você tem uma... Nós não estamos falando do que é o ideal. Nós estamos falando de uma situação existente e que precisa ser minimamente organizada. Existem muitas formas de se fazer adenagem que não necessariamente e somente por tubos. Minha dúvida é a seguinte, Tânia. Como que nós cobramos o município para tomar esse passo? Eu acho, na minha opinião, que será uma grande experiência para a Secretaria do Planejamento e para a Bauru esta situação? Porque nós temos que aprender, e aí nós temos, sim, se for o caso, é trazendo pessoas... Cidades, Limeira foi uma das primeiras. Limeira tinha absurdamente uma quantidade de loteamentos irregulares na zona rural bárbara. E ela começou há muitos anos. E ela se organizou. Por quê? Porque ela fez um chamamento também. Ela disse, olha, você tem um prazo, é até aqui, a partir disso não vou fazer mais. Enfim, os municípios, cada um conduz de uma forma, mas é uma proatividade do município resolver problemas. Ela não precisa esperar necessário, mas ela pode ajudar a organizar. Precisa de uma associação? Eu entendo que também cabe ao município auxiliar. Porque, olha, então precisa de uma... É dar o caminho. E eu acho que será, na minha opinião, a melhor experiência que podemos ter. Eu sei que o pessoal tem sofrido, eu acompanho todos eles. Essas pessoas que... Eu mesma já liguei no cartório mil vezes, porque eu também não estava entendendo como é que as coisas iam acontecer. Mas, felizmente, a gente percebe que agora nós, pelo menos vamos todos sentar para achar solução. Isso é o fundamental. E fazer o reúrbio, que é o que provavelmente seja o caminho mesmo, legal. Existe lei. Aqui em Mouru tem advogado, tem especialistas nessa área? Vocês conhecem? Eu acho que, Tânia, se me falha a memória, Renato, Porto e Borgo, Ferradura Mirim foi usado o reúrbio lá, não foi? E a iniciativa, se eu não me engano, foi da prefeitura. A prefeitura foi lá e provocou a regularização de todos aqueles terrenos que estavam na Ferradura Mirim regulares. É, sim. Eu não sei. Aí o Maurício vai falar melhor que eu, mas, na verdade, regularização fundiária já estava prevista no plano diretor para muitos lugares, não é, Maurício? Então, não sei se lá... Eu não saberia dizer, porque o Ferradura Mirim era um loteamento aprovado, não é? Ele tinha um registro, mas o desenho não batia. Enfim, eu não saberia te falar. Mas o reúrbio, a partir da lei federal, nós temos pouquíssima experiência, não é, Maurício? Do Ferradura Mirim, começando do fim para o começo, foi uma ação do município, uma ação do CAL, do Conselho dos Arquitetos, e uma ação do Sindicato dos Engenheiros, pelo Promore. E está terminando ainda várias obras, e eu acredito que ainda vão ter outras, mas é um reúrbio, sim. Quando a Tânia, aliás, minha professora de município aqui, o doutor Ailton Gimenez, que está lá também o professor da faculdade, e sempre um outro experto em Vale do Agapó, só constatando. A Tânia foi bastante educada ao falar isso. Essa situação é nova porque ela era muito mal vista pela justiça. A legislação via isso com uma forma bastante preconceituosa, até. E essa lei do reúrbio é nova, e ela veio para quebrar mesmo isso. A gente que eu falo sou eu, que estou de cabeça branca já, que o diploma foi antes da legislação atual. Se eu não tirar o Winchester da minha cabeça, da legislação antiga, e colocar uma nova, eu não faço reúrbio. Eu tenho que pegar tudo o que eu aprendi, para vocês terem uma ideia de que algumas figuras eram consideradas crimes no artigo 50 da Lei 6766. Eu preciso tirar isso, colocar valores e conceitos novos para que a gente consiga aplicar o reúrbio. senão fica difícil. Mas como é que você vai aprovar um loteamento que não tem tudo? Na minha cabeça, quem trabalha com isso antes de 2016, 2015, não entra. Se eu não mudar isso aqui, eu não vou fazer. Doutor Maurício. E só para convidá-los a todos, que foi bem lembrado aqui pelo Renato, o Purini, dia 7 nós temos uma palestra que já foi dada na UAB, vai ser dada agora na CEPLAN para os técnicos, os próprios técnicos da CEPLAN têm interesse nisso, de ver duas advogadas, que são colegas nossas, que trabalharam e têm casos de sucessos em outros municípios de reúrbio. Porque é isso que a Tânia falou. Imaginem vocês que eu chego no Vale do Igapó e digo o seguinte, vamos resolver o problema do esgoto. Imaginem que tivesse procuradores do DAE aqui, presentes, e falassem assim, coloca duas estações de elevatórias no Vale do Igapó. Vocês estão mortos, se isso acontecer. É dois milhões por ano que vocês vão se cotizar para pagar. Então, essa não é uma solução viável. Mas vai ficar no sistema de biogestor antigo? Vai. É o viável. A reúrbia é exatamente isso. Eu vou fazer o que é possível de forma que eu não inviabilize a moradia de quem está lá e não sabia disso, que é uma pessoa de boa fé. Quando a gente fala em moradia, a gente tem que ter consciência que muitas vezes aquela casa significa todas as viagens que eu não fiz durante uma vida, tudo que eu me privei para ter dinheiro e um dia conseguir um sonho de ter uma casa. Aí chega alguém e fala, seu sonho ruiu, por causa de uma legislação. Não. A lei do reúbre vem para isso. Agora, é difícil para a gente, que está há um certo tempo, aplicar isso. Não é fácil para todos os profissionais, mas nós temos que fazer. Não foi fácil quando o computador chegou na área jurídica, não foi fácil quando o geoprocessamento chegou, não foi fácil o IGC ter a tecnologia para medir isso, mas nós temos que nos adaptar, a tecnologia nos engole, ou a evolução nos engole. Vamos nos preparar para o reúrbio. Doutor Maurício, voltar nessa dúvida, que acho que é importante. A reúrbio, o morador ou a associação, ela tem que esperar o poder público, ou ela pode, por exemplo, contratar um advogado para entrar com uma ação, uma obrigação de fazer, não sei, e forçar o poder público a utilizar a reúrbio. Ou seja, se o município não tomar a frente, a atitude. Estou perguntando isso, porque hoje está o Purine, eu estou aqui, amanhã não está mais, amanhã o senhor aposenta. Então, quer dizer, os moradores, eles podem acionar a justiça para cobrar a regularização através da reúrbio ou não? Existem casos assim? Existem. Existem. A primeira coisa que a gente aconselha é que sejam também proativos e que façam o pedido administrativo de reúrbio. A Secretaria do Planejamento recebe esse pedido, vai fazer a análise de viabilidade, primeiro jurídica dele, e aí a gente começa com discussões jurídicas, do tipo, existe um marco temporal na lei. Esse marco temporal diz o seguinte, vou fazer a reúrbio para tudo que tiver aprovado ou, de fato, existente até 2016. Essa é uma interpretação possível dessa norma. Nós, advogados, lemos aquilo, parece coisa de engenheiro. Ah, é advogado da CEPLAN mesmo. Não, existe uma regra de interpretação que a gente, advogado, tem que considerar a região topográfica da norma. Olha que coisa, parece engenheiro falando. Dependendo de onde a norma estiver, ela se aplica dali para trás, dependendo de onde ela estiver. Eu, lendo essa norma, por exemplo, eu acho que ela só se aplica a um instituto. Ela não se aplica à lei inteira da reúrbio. E aí nós não teríamos um marco temporal. Mas é só um exemplo. No caso do Vale do Iugapó, isso está vencido. Nós estamos falando de coisas de 50 anos atrás. A lei é um caso típico de reúrbio. Na minha opinião, na minha visão, é um caso clássico para a aplicação dessa lei. Alguém já protocolou um pedido nesse sentido para a CEPLAN? Me permita mais uma vez, eu quero monopolizar o microfone, porque também tem outras pessoas que gostariam de falar, e às vezes o pessoal fica me criticando porque eu falo demais no microfone. Saudade, Renato. Bons tempos. Bom, enfim. A partir dessa reunião de terça-feira, como nós já falamos aqui, a Associação de Moradores do Vale do Iugapó, ela se extinguiu. E aí ninguém tomou mais providência. Mas nós vamos começar, a partir de agora, a tomar providência para que ela se constitua legalmente, falando. Está certo? Agora, na reunião de terça-feira, nós já vamos dar o pontapé inicial para que isso aconteça. Ou seja, eu vou pedir para o Paulo, para a Clarice, se levantarem, porque nós já elencamos as pessoas que vão participar da reunião de terça-feira, para que todos os outros moradores também saibam quem são. então vou eu, vai a Clarice, vai o Paulo, e vou tomar a liberdade aqui de convidar o Evandro do Vale do Iugapó também, o Evandro que cuida lá da água do Vale do Iugapó, porque o Evandro conhece tudo de Vale do Iugapó para participar dessa reunião, juntamente com a doutora Tânia, que vai estar conosco lá, porque a Tânia é a nossa técnica, que entende da questão legislação e reúbe no Vale do Iugapó. Então, a partir de terça-feira, respondendo, vereador Borgo, essa pergunta do senhor, nós vamos fazer oficialmente, então, o pedido para a prefeitura para aplicar o reúbe no Vale do Iugapó. Pronto, definido. Eu só vou ser o chato aqui, o cerimonialista. Gente, nós estamos falando da reunião na casa de uma outra pessoa, que é o doutor Alexandre. O doutor Alexandre, ele fez uma deferência para a gente para atender um número bem limitado de pessoas. eu gostaria muito que ele tomasse ciência disso tudo e ele, talvez até, ele diga, olha, diante do número de pessoas, não vou fazer mais no cartório, vou na CEPLAN, não sei, a gente precisa conversar com ele antes. Mas eu acho que isso é uma questão que a gente, na segunda-feira, a gente acerta. E a gente também está adequado, vamos lá, se não puder, e os quatro, vai dois, enfim, isso a gente está certo. A gente conversa, a gente ajusta com ele. a gente ajusta isso. Bom, meu nome é Alessandro. Vereador, eu vou atropelar um pouco o doutor Porto. Não, o chato da história vai ser eu. Eu vou ser o chato da história. Por quê? Até me justificando, eu fui convidado para participar da... Eu trabalho com, administrativamente, com regularizações. Então, um pouquinho de que eu posso contribuir. Então, eu gostaria de dizer para os moradores, primeiro, se organizem. Por quê? Não vai adiantar. Vocês têm que ter a ciência do seguinte. A questão não é tão simples quanto está aparecendo aqui. Vamos lá no cartório, a gente vai vir. Não. Tem várias questões administrativas, tem várias questões jurídicas. Acho que vai chegar até uma questão política e isso vai ter que ser de mãos dadas. Não tenham a ilusão que alguém vai vir com uma resposta milagrosa e amanhã você vai conseguir fazer seu financiamento, você vai conseguir resolver a sua casa. Vamos só dar um exemplo aqui. Por exemplo, a sua casa está aprovada em Pederneiras. A legislação de Bauru é diferente. Talvez o recuo da sua casa em Bauru não seja... Agora, aí eu falo, tudo bem, vamos usar o Reurbi. E o cara que está lá no Jaraguá, que tem o mesmo problema, ele vai falar, espera aí, no Vale do Iguapó pode, aqui não pode? Então nós já criamos outro problema. Eu estou sendo o chato da história mesmo. Mas para quê? Para não causar ilusão. Essa reunião com o cartório, e vou parabenizar a CEPLAN, quero dar os parabéns, porque pela primeira vez eu estou vendo uma coisa é o seguinte, olha, nós precisamos de ajuda, nós vamos se unir e vamos. Essa que eu ouvi hoje do cartório, de a CEPLAN procurar o cartório, e vamos dar as mãos, e vamos caminhar junto, isso é a melhor notícia que eu já escutei em Bauru nos últimos anos. Porque é realmente assim que funciona, é assim que vai dar a solução para vocês. e não tenho a ilusão que isso vai ser uma coisa rápida, não vai ser. Existe a legislação, existe, eu sempre ouço aqui nessa casa, os ritos têm que ser respeitados e são demorados. Não vamos ter essa ilusão. Não tenham essa ilusão. Não, não, mas... O primeiro passo é... Sim, é por isso que eu estou dando parabéns. Eu estou falando, eu acho que tem que ser dado os parabéns, e é assim que vai conseguir resolver. E até, voltando da casa, o cartório é um espaço pequeno. Então, já vou avisar que talvez tenha até que ser remarcado, se for uma... Mas eu acho que, se for uma comissão pequena, até... Porque eu uso sempre o cartório, por isso que eu estou dizendo, tá, vereador? E uma outra situação que eu quero deixar bem clara aos moradores. Custas existem e são caras, mesmo com a Reurb. aí eu vou colocar meu ponto de interrogação. Tá, a prefeitura vai assumir isso, mas existem coisas que, se a gente for respeitar o rito da prefeitura para disponibilizar a verba, até o doutor Maurício pode falar, o Renato mesmo pode falar, o vereador mesmo, pode dizer isso daí para a gente. Existe um rito a ser respeitado e essa verba para sair da prefeitura, é a prefeitura que vai mancar? São os moradores? É a associação? É essa compensação que vai ter? Então, essas discussões, vocês vão ter que se organizar e muito e estarem por dentro disso. Principalmente, tomem cuidado com custas, que isso existe e são pesadas. Você está falando... Desculpa, sendo chato. Não, não é chato, não. O que você está falando é verdade pelo seguinte. Aqui na Câmara, a gente está à disposição. vamos marcar audiência, vamos acompanhar. Projeto de lei que vier para cá, com certeza, vai ter apoio da totalidade dos vereadores, porque todo mundo quer ajudar. Agora, é o seguinte, o que a gente pode fazer a mais do que isso? Nós podemos, a Câmara, usar a REURB? Não. Então, cada um com a sua competência. A atribuição dos moradores é montar a associação de moradores, montar condomínios, se organizar. Chegar, poxa, nós falamos lá com o vereador, mas não acontece nada. Não, não dá. Nós somos pessoas aqui suficientemente inteligentes para saber que não é assim. Então, cada um fazendo a sua parte. Primeiro passo, qual que é? Acho que o primeiro passo foi essa reunião marcada. Conversamos, conversamos lá com o secretário, com os outros secretários, nos reunimos aqui. Daqui já, tem uma reunião marcada com o Cartório. Perfeito, vamos lá nessa reunião. Segundo passo, montou a comissão, montar a associação de moradores e conforme for o condomínio. Até porque não tem como ter cobrança dos moradores lá, de rateio, se não tiver alguma personalidade jurídica, alguma coisa para cobrar. Porque, senão, vai chegar num ponto, um falar, eu pago, o outro fala, eu não. Ponto, acabou. então, é óbvio, os moradores estão nesse ponto e ninguém consegue fazer isso pelos moradores. Não é a Prefeitura, não é a Câmara, ninguém vai chegar lá, pode ter auxílio? Pode. Pelo menos, enquanto eu estava na CEAR, nós dávamos um apoio às associações de moradores, tem apoio para essa Constituição. O Batata tem uma experiência grande de parlamento, o doutor Ailton está aqui, também conhece um monte de coisa, a Tânia, enfim, tem pessoas que podem ajudar ali e, conforme for o caso, contrata também profissional nesse sentido. Cada um fazendo a sua parte, dentro da nossa parte, o que vier, o que precisar de projetos, até, por exemplo, a Tânia falou que em Limeira, que acho que deu certo, vamos ver em Limeira como é que é a legislação lá, Pederneiras, Agudos, lá regularizou, poxa, como é que a gente pode trazer a legislação de lá para cá? Vamos estudar, vamos ver o que dá para fazer. dessa casa aqui, com certeza, não vai ter empecilho nenhum, pelo contrário, até a votação a gente consegue ver com o presidente para colocar na pauta, agilizar, essa é a parte que o Legislativo pode fazer, pressão, cobrança, imprensa, isso a gente consegue, agora, cada um no seu... O Borgo, só para dar um exemplo, você tem razão nessa sua fala, Agudos já regularizou mais de 500 lotes, que foram os lotes que foram para a Cidade Aguda, depois do IGP passar por lá, ou seja, regularizou rapidinho, acho que levou um ano, para regularizar 500 lotes para a Cidade de Agudos, ou seja, pegar essa experiência de ir lá e trazer para cá o que fizeram lá, que deu certo e a gente não consegue fazer aqui. Desculpa novamente, seu chato, Batata, só fazendo um parênteses, as legislações são diferentes, a gente não pode esquecer que se a gente muda Bauru aqui, a gente muda o resto da cidade, esse é o problema, esse é um dos problemas maiores que eu vejo, a gente precisa ter bastante cuidado, por isso que eu vou dizer de novo, essa reunião, aqui na Câmara também, até fazer uma ressalva, perfeita, exatamente isso, quais são os papéis, e colocar para todo mundo as claras como você fez. Exatamente, perfeito, e eu acredito e parabenizo, e é exatamente isso, cada um fazendo o seu papel, mas nós temos que andar juntos. O que acontece, cada parlamentar tem uma forma de atuar, nós temos aqui, eu estou no parlamento, o Purini já esteve, foi vice-prefeito, o Batata também tem experiência parlamentar. Eu vou falar da minha parte, que no caso eu presido essa audiência, estou na comissão de meio ambiente. Eu tento trabalhar da forma mais transparente possível, dá, dá, não dá, não dá, e acabou. Para não ficar naquela, ah, mas vamos ver, vamos dar um jeito, para ficar enrolando. Não dá, não dá. E nesse sentido, o que eu vou falar? Se não tiver a busca do interessado, não pensa que jogando o problema para o vereador, para o prefeito, para o secretário, porque a gente saindo daqui, eu vou pegar meu celular, nessa uma hora e pouco que a gente está aqui, já vai ter umas 200 mensagens aqui. Até chegar na terça-feira, nós já conversamos com dezenas de pessoas. No começo do mandato, eu fiz uma reunião aqui, uma audiência pública, para tratar a mesma coisa que a gente está... Lá é um pouquinho pior, em outro local, não vou citar o nome, mas nós fizemos aqui. E foi citado, o REURB, foi citado, o que o secretário era o Guilherme Ardela? O secretário de Planejamento. O secretário, ele foi enfático, ele falou, não vamos alterar o perímetro urbano do município. Eu falei, pô, não vai alterar, então, conversei com os moradores, não tem alteração, o secretário está falando isso. Teve uma alteração lá, ouvi falar que agora, opa, já tem uma outra ideia de mexer no perímetro urbano. E aonde poderia, inclusive, legalizar parte da área lá, aonde nós tivemos essa audiência. Só que o que acontece? De lá para cá, vocês têm ideia quantas pessoas, projetos de lei, quanto abacaxi a gente não descascou em três anos? O que acontece? Se os moradores lá não vier, meu, e lá, mudou alguma coisa? E ficar em cima, se a gente não brigar pelos nossos direitos, não é que a gente não quer a quantidade de demandas para quem está de fora, acha assim, ah, o vereador, ele vai lá de segunda-feira na reunião, acabou. Não é isso. Eu não tinha, eu com 30 anos na política, eu não tinha ideia do trabalho que tem durante, não vou falar por todos, nada é 100% na vida, mas o trabalho que tem aqui é muita coisa. Eu posso falar, acho que se alguém ver, eu até coloquei prestação de contas, a quantidade de projetos que eu apresentei em três anos e a quantidade de leis aprovadas nesses três anos é um monstro, absurda, mas a população não tem acesso. Acha que, olha, o cara não faz nada, o vereador não faz nada e faz. Por que eu estou falando isso? Eu não estou aqui fazendo propaganda, não preciso disso aí. mas o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês não ficarem em cima, você tem ideia quantos loteamentos são irregulares aqui em Bauru? Acho que 40, 50, não sei, são dezenas, né? 54. Ah, mas, poxa, mas regulariza o Vale Ligapó e 53 fica o Jaraguá, por exemplo, os 53 ficaram sem regularizar. Meu, se não brigar, cara, se não for para cima, vai sair aquele que não tem, é impossível dar conta de tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu estou falando, passou, por isso que eu gosto de deixar sempre marcado o próximo passo. Porque se a gente sai daqui falando, ah, então eu vou marcar uma reunião mais para frente para ver o que, deixa como está para ver como é que fica, aí não adianta nada. Daqui três anos a gente vai estar marcando audiência de novo. Então deixa o próximo passo, essa reunião é terça-feira agora, monta a associação de moradores, monta um condomínio, sei lá, cada um vai fazendo em paralelo. Passou um tempinho, procura a gente de novo. Borgogo, aquela reunião lá, quando é que vai ser? Vamos dar andamento. Pronto, montou um processo. Com certeza a chance de dar certo é grande. Agora, chegar lá, poxa, mas é difícil porque o pessoal não está afim, porque ninguém quer montar a associação, porque o vizinho lá disse que não está nem aí. Aí, bicho, se não tiver um responsável lá também para tomar a frente, ou dois, três, quatro, cinco, sei lá, não pensa que alguém vai bater na porta, o que deveria ser. Tudo bem, a gente tem dois mundos para viver, o mundo imaginário e o mundo pragmático, o mundo real. O mundo real é esse. Nós estamos de porta aberta, quando entraram em contato comigo, eu falei, na hora, vamos marcar uma audiência, chamam, convoca lá os secretários, estamos colocando à disposição aqui. Ah, Borgo, mas é obrigação de vocês? Claro que é. Só que dentre mil obrigações que a gente tem, é óbvio que quem bater em cima, quem correr atrás, é o que vai ter prioridade, tirando, óbvio, a questão de saúde, que não tem como. Mas tem 54 conjuntos, loteamentos para regularizar. Óbvio que quem tomar a frente e for para a frente, é óbvio que vai andar mais rápido, não tenha dúvida. Pelo menos o processo, não é o resultado. Alguém mais? Eu me chamo Clarice, também sou proprietária de uma chacra no Vale e também sou corretora de alguns clientes aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você, Borgo, porque faz, acho que, dois meses que eu e o Paulo estivemos aqui, que meu irmão, Claudemir Vela, havia conversado com você e eu acho, assim, de verdade mesmo, foi muito rápido, ter acontecido isso aqui, essa reunião. E, como o rapaz ali falou, eu não concordo com ele, falou de Jaraguá, isso aqui. Nós aqui, nós estamos trabalhando e tentando resolver realmente algo que está acontecendo no Vale. Então, muitas pessoas lá, com 1.140 proprietários, eles querem fazer algo, e fica essa complicação. Então, o que eu vim falar realmente nesse momento aqui é agradecer, agradecer mesmo a atitude de vocês, porque é a primeira vez, no tempo que nós estamos falando em regularização, que algo aconteceu. então é isso que eu tenho, e eu confio e tenho certeza que vai dar tudo certo, é lógico, como ele mesmo falou, não é? Um passo de mágica. É, um passo de mágica. Mas, eu acho que um passo grande nós temos hoje aqui. Eu acho até interessante, o que acontece, como o doutor Maurício disse aqui, tem que mudar a concepção das pessoas, de quem atua na área jurídica, dos técnicos, tudo em relação ao ReUrb. Talvez, Alessandro, seja interessante pegar um caso específico para servir de piloto para quebrar paradigma. Porque a partir do momento que a gente conseguir, vejam, não é assim, de 54 tem 10 que está dando certo, 15 que não está, 20 que não entrou na conta, não, nada, está tudo parado. A partir do momento que a gente tiver um piloto e conseguir quebrar paradigma para a instalação da ReUrb, aí sim a gente consegue estender para os demais. Qual é o piloto? Quem está correndo atrás. Seja interessante, às vezes dá para tramitar até paralelamente, se outros representantes vierem atrás, locais, é óbvio, tem local, nós estamos falando de um bairro que classe média alta, pessoas com um nível de instrução maior do que a média, que tem mais facilidade para reivindicar seus direitos do que alguns locais que nós sabemos que tem uma dificuldade até de se reunir. Isso é frato, não estou, é uma realidade. mas, a partir do momento que vocês, que conseguem se reunir, têm essa maior facilidade, pode servir de exemplo para os demais, que não teriam a mesma condição que vocês têm de se reivindicar, de reunir. Então, quem sabe não usar o Vale do Igapó como piloto para a gente mudar esse paradigma da cidade. Borgo, eu só quero fazer uma ressalva, eu só dei o exemplo por causa da lei da cidade, e eu me coloco à disposição, e já quero deixar bem claro, sem ônus nenhum, o que eu puder ajudar, porque isso é um aprendizado para mim também, eu que trabalho nessa área administrativa, é uma oportunidade que eu estou vendo de aprender enorme. Então, o que eu puder ajudar vocês, eu falei do chato da história, porque existe um lado chato, mas eu me coloco à disposição, o que vocês quiserem, o que eu puder contribuir, saiam daqui, montem um grupo de, sei lá, de WhatsApp, juntem os moradores, passe a conversa, inflama o negócio. Ah, Borgo, mas vai ser mais uma conversa? Não, se não fizer isso, não adianta, a gente sai daqui sem nada, muda nada. Não vai. Inflama a situação, a gente está aqui à disposição, a prefeitura também, ninguém chega lá na prefeitura e fala, poxa, eu vim aqui para não fazer nada, né, Polino? Eu vim aqui para travar, não é isso. Vereador, então, essa sugestão que você disse, nós montamos aqui, pegamos o telefone e o nome de todos os moradores que estavam aqui nessa audiência, e se vocês me permitirem, vamos montar um grupo de WhatsApp com as pessoas que já estão aqui, para a gente ir comunicando vocês das decisões que nós vamos ter. Inclusive, nessa reunião de terça-feira, a gente vai fazer a comunicação através desse grupo de WhatsApp, tudo bem? só para ficar registrado. Coloca mais pessoa, proíbe lá o bom dia, boa tarde, boa noite, vai Corinthians, corta isso aí, senão cria o desinteresse, mas foca no tema. É específico, essa daqui, para resolver o problema do Vale do Gapó. Isso de comum, acordo com os moradores, beleza? Para a gente não ter divergência. E quem mais, se vocês conhecerem lá do Vale, que queiram participar disso, mandem o número para a gente, para todo mundo ficar informado. Inclusive, vereador, a sugestão também para vocês, o Renato, que quiserem essa lista, para poder comunicar também aos moradores das atividades que estão sendo feitas. Passa para a gente, se quiser, coloca o grupo, a gente entra também. O que puder fazer para ajudar, o que der para a gente ajudar, tiver a nossa disposição, é óbvio, a caneta está do lado de lá, está do executivo, mas a gente aqui tem essa outra ferramenta, que são as audiências públicas, a exposição, a cobrança pela imprensa, e a legislação. Existe aí um freio sobre a questão de competência, que a maioria dos projetos tem que partir do executivo. Eu considero que foi um erro gravíssimo dessa administração antecipar a lei de uso e ocupação de solo ao invés de dar andamento ali no plano diretor. Para mim, essa inversão foi um absurdo. Mas, enfim, parece que agora, né, Purim, está andando o plano diretor. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Doutor Ailton, professor? Professor, eu vou, eu fui fazer uma sustentação oral lá no tribunal, o doutor Ailton era advogado de um outro Correio. Falei, poxa, olha a responsabilidade, o homem foi meu professor, meu mestre lá na faculdade. Mas é isso aí, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, para os membros da... Quem me dera, professor, quem me dera. Bom, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrar esta audiência pública às 16 horas e 15 minutos. Forte abraço, bom final de semana a todos. Obrigado.